Música 20 anos de balé da cidade de Teresina Para comemorar, foi escrito esse livro Ousadia Contando toda a trajetória desse grupo Que recebeu o prêmio durante esses 20 anos E que representa muito bem a dança do Piauí E para comemorar, muita gente bacana aqui Hoje na Casa da Cultura Um momento único para festejar o sucesso Do balé da cidade de Teresina Nisso tudo, é lançado um livro Que vai perpetuar a história de sucesso Desse balé que se consagrou Através dos anos em todo o país Música Estou aqui no templo deles E agora a gente vai conversar aqui com essa turminha Que por onde eles passam, eles dão aquele show 20 anos, né? Tem muito o que comemorar Isso, muita história, muita dança É uma honra participar Estar participando desses 20 anos de história Eu que já sou um pouquinho mais recente Mas eu me sinto muito privilegiado Por fazer parte dessa história A importância da companhia para a cidade De representar a cidade artisticamente Aqui dentro, fora da cidade também Então de ver como a companhia também representa fora daqui Não somente estando aqui A importância de levar o que a gente produz aqui para fora É algo muito grandioso para a nossa cidade A gente está sendo uma grande honra Porque é o lançamento de um livro Que vai contar a história do balé E eu que sou um dos mais velhos daqui Entre a companhia atualmente Não tenho uns 20 anos de companhia Mas tenho 10 praticamente E é muito bom Porque a gente realmente vai ficar para a história agora Mais do que nunca Porque vai estar num livro Vai estar lá tudo direitinho Contando os cobrinóis, registrado Então vai ser bem interessante para a gente A gente é uma companhia de dança contemporânea Mas a gente tem aula de balé clássico Temos profissionais que abrangem outras áreas Mas cada modalidade de dança Ela abrange, ela traz uma coisa boa para a sua dança própria E o balé da cidade tem tanta gente diferente Tem gente que veio do clássico Tem gente que veio do contemporâneo Da dança de rua Então tudo isso faz a nossa linguagem do balé da cidade Ser própria, com corpos diferentes Dançando a mesma coisa O bom do balé é que ele não abrange apenas lugares longe Ele também vai nas comunidades Ele também pega aquelas pessoas que estão menos favorecidas Para levar a cultura para eles E isso que a gente vê que é mais importante É levar a nossa cultura, a nossa arte para toda a cidade Eu estou aqui com os autores do livro Que comemora os 20 anos do balé da cidade O Roberto e o Fábio Eu queria que vocês falassem para a gente desse momento É um momento único, não é isso? É isso, Mariano E a gente se sente super feliz de poder estar contribuindo Para que essas histórias de ousadia de artistas piauienses Possam ficar registradas na história agora E até servir como inspiração para novos artistas Vocês fizeram, Fábio, fizeram em quatro mãos, não é isso? Fala para a gente como é que foi escrever esse livro Para deixar para todos os tempos a história desse balé Que é uma referência Mariano, a gente está muito feliz Foi um livro feito a muitas mãos, na verdade Contamos com Tupinetto, que é o designer gráfico Mas a escrita foi minha e do Roberto E a gente também colocou bilíngue, português e inglês Então o mundo pode conhecer e ler a cultura de Terezina A dança de Terezina do Piauí A obra de Terezina, que é uma obra única E esse balé que representa muito a cidade de Terezina E quem vai, desce a gente Então, 20 anos de história A gente conta a história da cidade também Então, um livro que as pessoas vão ler Tem texto, mas também tem muita imagem bonita Roberto, é uma sensação do dever cumprido? Sensação do dever cumprido, Mariano Porque essa trajetória Foram muitos artistas ousados Olha, bailarinos no Piauí em 93 Ousando se tornar uma companhia profissional É muito ousadia, não é não, Mariano? E ousando, em seguida, ganhar o mundo Divulgando o nome da boa arte piauiense Inclusive, eu estou procurando aqui, Mariano É uma foto que tem do programa do Mariano Olha, que legal! Toma eternizado aí? Sim! Porque no retorno à Terezina Quando a gente foi premiado na Argentina O seu programa, como sempre valorizou a cultura piauiense Nos fez uma rica homenagem Muito emocionante E eu quis devolver essa homenagem Eternizando esse momento, Mariano Olha só! Eu gostaria de agradecer muito a sua pessoa Que incentiva os artistas, que valoriza E como eu disse no meu discurso É muito difícil, mas a gente consegue fazer Também graças a pessoas como você Obrigado, Mariano Quando eu recebi o convite de documentar 20 anos de história do balé 20 anos de um balé na cidade de Terezina, no estado do Piauí Que é um trabalho de resistência Tanto trabalho de arte aqui, eu acho que no mundo inteiro Brasil, Nordeste, Piauí É um trabalho de resistência Então quando me chamaram para poder botar isso no papel E documentar E quando eu vi as fotos Depois eu vi tanta gente Que já passou pela vida da gente Foi um prazer enorme Trabalhoso, muito trabalhoso Mas tem que ficar bonito Tem que ter trabalho É um momento de muita alegria, né Silvia? Ô Mariano, é um momento único E assim, eu não posso deixar de falar Que esse momento de criar o balé Tem a minha pessoa Tem Ivone de Ribeiro Vilma Telles João Brito, que hoje está nos Estados Unidos da América O Wilson E lógico, tem a Malha Tem a dona Eugênia Ferraz Tem o próprio prefeito E o Firmino Na época era o então secretário de finanças E que deu condição a que nós pudéssemos fazer A criação desse balé Então isso é importante Para nós no Piauí Registrar esse momento E saber que a história da dança do Piauí Ela começou nesse balé Para sair do Estado E eu queria registrar aqui Que você Foi a primeira pessoa Primeiro apresentador De uma emissora Que nos honrou Honrou principalmente a mim Em me levar até seu estúdio E fazer uma grande homenagem Ao meu trabalho Depois que ganhamos Mais de 18 prêmios internacionais Sete fora do país Até então Ninguém nunca tinha nos levado Depois disso Passamos a fazer parte Do cotidiano De algumas das televisões locais Tchau Eu vou te ver Tchau E aí Tchau E aí O que é isso?